Caraca, galera, que droga que fez? Adilson, Adilson, acorda, véi Que foi, que foi? Mano, acho que tem um barulho lá fora, véi Vai lá, olha Mano, não vou lá sozinho, na moral Mano, é sério, véi Eu escutei algum passo ali fora, véi Não tô de zona, não Mano, não era vizinho, mano Tava batendo na porta, véi Você não escutou, não? Eu tava dormindo, dá licença Mano, tava batendo muito forte, véi É impossível que você não tenha escutado, na moral Você bebeu antes de deitar? Não, mano, eu não bebi Você tá louco? Eu não bebo? Não tem como, fé A porta é de alumínio, eu ia acordar Mano, eu sei, mas eu escutei um barulho ali na porta, véi Galera, é o seguinte, mano Bem-vindos a mais um vídeo Mano, deve ser umas duas horas da manhã, mano Bem sério Umas duas horas da manhã Mano, não é, véi Eu não tô de zona Galera, é o seguinte, mano Eu escutei um barulho muito estranho aqui na porta de casa O Adilson tá falando que é vizinho Não é, mano Vizinho não fica batendo desse jeito, véi Mano, eu acordei assustado, galera Bem sério Acordei muito assustado E, mano Sério, eu já acordei desesperado já, véi Eu não sei nem o que tá acontecendo direito, mano Na moral Ô, Adilson, calma, mano Mano, o cara é louco, véi Deixa de ser caga, mano Mano, é sério Eu não tô de zona No prato dos casos, pode ter alguma coisa por ali, né, mano Quer ir lá, olha Você tá maluco, véi O que será que tem aqui, ó Caraca, mano Mano, tem tipo uma armazenha barata Deve ter outros bichos aqui, ó Olha isso, gente As baratinhas que visitam, não é verdade Nossa, mano, você tá maluco, mano Eu perco Cuidado aí, ó Mano, olha o escravidor aqui, galera Mano, mas... Velho, na moral Aqui não Ô, calma aí Não quero ficar sozinho Não sou covarde, véi É o meu medo, mano Mano, só você mesmo pra me sair Me fazer sair na roda plena As duas da manhã Mano, eu juro, velho Eu não tô zoando, galera Eu não é trollada, não é nada, mano Eu não ia acordar, tipo Duas horas da manhã pra, tipo Acordar o cidadão ali E, tipo, vim acordar, mano Eu não tô de zoa Mano, eu vi alguém Batendo na porta Eu escutei muito alto isso Na moral Eu até entrei em choque Eu fiquei Eu vou pegar a chave lá Eu vou trocar o pé Eu fiquei Mano, eu fiquei uns 10 minutos Sem zoeira Eu fiquei uns 10 minutos Sem Sem fazer nenhum barulho Mano Esse negócio aqui Eu tô achando muito estranho Porque aí Podia ter muito bem batido aqui E pulado aqui, velho Galera Na moral Dá pra pular aqui de boa Muito de boa Eu não sei o que tem lá em cima Só sei que tem, tipo, muita coisa Muita coisa mesmo E lá em cima Não dá pra ir agora Porque senão Vai pegar os vizinhos Mano, é sério Eu não tô de zoa Tá trancado lá Você trancou bem o bagulho? Trancou Mano, eu não confio Ah, eu sei, mano Mas, pô Você é louco Mano, você tá zoando? Para de zoar, Jusson Pô, mano Galera, o Jusson é meio bobão, mano Ele fica zoando esses baratos, sério Mano, é sério Eu não tô de zoa Foi você que tava zoando? Impossível Não Então, mano Não zoa com esses baratos, não, velho Mano, eu não tô de zoa Sério Mano, para Mano, você não tem nada pra dizer Mano, é sério Eu não tô de zoa Você me acordou, viu? Mano, eu sei Tá mó tarde, velho Eu não ia fazer isso de zoeira Mano, você tá zoando com a minha cara, mano Me acordou Galera, eu não fumo Isso é prejudicial à sala Deixa eu dar aí a chama Ele tá bem Ó, a gente tá indo Porque eu perdi ele no dia no último Corre, mano Vai nas quatro pra amanhã, né? Daqui a pouco eu tenho que levantar Ah, mano Mas calma aí, velho É um negócio Sério Foi mal Para de zoar, velho Esses bagulho Eu e os moleques Eu ficava zoando com esses negócios Começam a aparecer as coisas, mano Que merda é essa aqui, mano? É você? Não Para de zoar, mano Tô falando sério Eu não ia julgar nada daqui aí, não, cara Se nem a madeirinha não alcançou Olha, mano, você é covarde Covarde, mano Mas que você não sabe o que aconteceu, mano Galera, o Adilson, ele não sabe do negócio da mano Ele não manja Ele não tem O que que já aconteceu O que que não aconteceu Então, tipo Ele acha que é zoeira esse negócio E vocês sabem, mano Vocês sabem muito bem que não é zoeira Então, tipo Mano Não sei se eu vou explicar esses negócios para ele ou não Mas eu acho que ele não vai acreditar Ele tá aqui do lado aqui agora E ele tá com um negócio que parece que eu ia acertar Parece que ele é meio louco Mas ele não é, galera Mas, enfim, mano Eu só sei que eu vi alguém batendo na porta E não eram os vizinhos Tenho certeza disso Porque eu fiquei uns 10 minutos em choque Lá Deitado na minha cama Enfim, mano Não sei nem mais o que falar, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Você viu o que era ação já? Depois você, acho que você vai xingar um pouco Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Deixem muito like no vídeo Porque isso daí ajuda muito Sem zoa Não tô de zoa É que eu tô sem o relógio Eu não tô com a câmera Tô gravando com o celular mesmo Porque não deu tempo de pegar a câmera Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Comentar, compartilhar pra geral Isso daí vai ajudar muito O canal a crescer E é isso Caso ele tiver com o olho roxo no próximo vídeo Foi porque ele me acordou de madrugada de novo Vocês tão vendo aí, né, galera? Então... Isso não se faz Mais alguma coisa, senhor? Nossa, até fiquei cego com o flash aqui, mano Eu tô passando Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu Falou-se E é nóis Vou tentar dormir aqui Senão vai dar Agora você escutou Vamos com o terceiro Você tá vendo E veio daqui de cima Sim, ó Veio por aqui, mano Eu tava encerrando o vídeo, mano Tá vendo Não é o mano de moto ali Mas não, o cara de moto Veio daqui Agora da onde? Eu já não sei Mas, enfim Qualquer coisa isso daí Enfim, galera A gente vai entrar Eu vou trancar o portão aqui de novo E... É isso, mano Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou-se E é nóis Fui E é nóis Olá, gente É nóis Fui É nóis É nóis Fui E é nóis E é nóis